Olá galerinha, tudo bom? Fabiano Costa, Escola Confraria Florico Alconçai Eu estou recebendo muita pergunta sobre quais são as espécies mais interessantes para quem são iniciantes E por que, né? Porque não adianta só tu falar um monte de espécie Gente, vamos trabalhar com nativa, é bem melhor, tá? Bem mais fácil Lógico, depois a gente vai ter um gosto de trabalhar com plantas Que é o que a gente chama muito de alienígenas, né? Que são pinheiros, juníperos, plantas que vieram de fora e que são mais difíceis de trabalhar Mas eu vou dizer para vocês que iniciante é legal algumas coisas, uns toques para iniciantes, né? O que é? Trabalha com a doborgânico, não tem grande problema e planta nativa Isso daí é o feijão e o arroz Eu vou mostrar aqui no viveiro algumas plantas que eu tenho aqui, tá? Que é interessante as espécies que eu recomendo para qualquer iniciante trabalhar, tá? Eu vou pegar ali, vou virar e vamos trabalhar pra lá Vamos lá, viajando pela escola Ó, vamos aqui nas pequenininhas, né? Seriça, excelente para trabalhar Tá, ó, vários tipos de seriças Aqui tem os buxos harlandi Excelente planta para trabalhar Tem uma casca muito bonita Folha diminuta É uma planta que é perene Então é uma planta excelente para trabalhar, tá? As caliandrinhas, né? Excelente plantinhas para trabalhar também As caliandrinhas A azaleia é uma planta muito boa para trabalhar Olha aí nossas pitangueiras Que são plantas muito fáceis de trabalhar A carmona, gente É uma carmona É uma planta ótima para trabalhar Ela tem uma florzinha muito bonitinha Olha aqui a florzinha da carmona Bem pequenininha, tá vendo? Olha só E é bem legal Essa folha dela é uma folha rússica Bem grossa, bem boa Esse daqui é o mini jasmin Excelente Tá? Ó, aqui já tem os acerdesorjos Já não é tão fácil Mas também não é tão difícil Quanto um junípero, um pinheiro Já dá para trabalhar de uma forma mais fácil também Só aprender a trabalhar com as decíduas, né? Essa daqui, ó Tá vendo, ó A cerejinha Mini cereja, né? Conhecida também como cereja silvestre Dá uma florada bonita Frutificação muito bacana Nossa, os pitequinhos Olha o tanto de pitequinhos Pitequinhos é excelente para trabalhar A planta nativa Planta fácil Olha lá a caliandra Olha que linda que ela está A florada dela Tá vendo, ó Um prézinho assim Já bem gordinho Ó, tá vendo só que legal? Esse tipo de planta é legal para começar Olha só aqui, ó Ó, as azaleias Plantas ótimas para trabalhar também Que já tem uma grossurinha bacana, ó Olha o humus O humus é excelente também É uma planta que é caduca, né? Lecida Porém, é uma planta muito fácil de trabalhar E essas aqui são umas Quase que as campeãs, né? Eu falo muito delas É as dona sericinha Olha só Serice é uma planta ótima para trabalhar Uma planta que pode ter umas duas, três horas de sol diário Então é bem tranquilo mesmo Humus Os miudinhos assim Aí tem sericinha As caliandras pequenininhas também E uma aqui também que é campeã aqui É o tal do seu oligustro O oligustro é excelente planta para trabalhar Tá bom? Então essas aí são umas Olha cá Figueiras Figueira é muito fácil de trabalhar Essa daqui já é uma planta que é mais ou menos Que é uma caduca Conífera, né? A gente chama de É o taxódio É uma conífera caducifólia Então não é tão fácil para trabalhar Eu vou rodar aqui E vou mostrar para vocês algumas outras Espécies legais para trabalhar Olha lá Bouganville Tá vendo só? Aqui a gente está meio que O solzão está pegando mais violeta Aqui a seriça Ficus Retusa Olha lá que bom o oligustrinho Fácil de trabalhar Faz uma estruturação excelente Tem mais alguma coisa aqui de figueira Olha o humus Espécie ótima Aqui tem os dois tipos de seriça A sericinha dobrada Aquela lá é a sericinha Chinesa Então tem muita planta aqui Que tem que dar para se cuidar Olha aqui Os humus Humus corticosa Também é muito fácil de cuidar As azaleia Doutor piteco Então Olha Esse é o Ficus Green Island Buxinho Esse aqui é o buxinho Tem dois aqui que eu vou mostrar para vocês Um ladinho do outro Esse aqui é o buxinho É o Buxo Sempervíris É o simples Que a gente trabalha bastante aqui no Brasil É uma planta muito legal para trabalhar É uma planta que é muito discriminada Tem uma grande aqui que é uma Olha ela vai subindo Olha lá Vai subindo E faz a copinha dela aqui em cima Tá vendo? Essa daqui é um literate A irmã dela Vocês viram esses dias Deixa eu até mostrar ela aqui também Olha lá Tá no solzão aqui Ela é um literate que é dupla Olha só Então Deixa eu ver se tem mais alguma nativa aqui Tem Aí tem aqui Figueira Já conhece Oliveira Uma planta excelente para trabalhar Pode ser iniciante Iniciado O cara que manja demais O cara que manja de menos Não vai errar Pinheiro Já não fala o que é para fazer Porque já tem uns toques a mais Juníperos também Olha lá Figueirinha branca E Mais um buchinho aqui bem velho Olha aí Uma baita da pitangueira A pitangueira é ótima para cuidar É uma planta muito fácil Da gente estar mexendo E trabalhar com essa planta aqui Né? Planta nativa Ela recupera fácil Ela fecha rápido Ela Nossa cara É bem fácil trabalhar Tá bom? Então é isso aí gente Vamos dar um grande abraço Vamos dar um like aí Quem quiser Gostou Dá um like aí Manda um abraço para o chubaca Valeu Um grande abração E até o próximo vídeo